Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. Qualcomm, inventando a tecnologia que o mundo ama. Google, Apple e Amazon são apenas algumas empresas de tecnologia que nos últimos anos lançaram caixas de som inteligentes e tentam surfar nesse mercado promissor. Mas um estudo divulgado hoje indica que os produtos não têm sido usados para seu propósito original. Apenas 6% dos donos de aparelhos, como Google Home, Echo e HomePod, usam os equipamentos para controlar outros dispositivos domésticos inteligentes. Em geral, eles são usados para responder perguntas, verificar notícias e previsão do tempo, além de conferir informações sobre o trânsito e reproduzir músicas. A pesquisa foi realizada com 937 proprietários de caixas de som inteligentes nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Alemanha e Brasil.